O calor dificultou a tarefa dos jogadores no último treino do dia. Ao todo, Roland Lopetegui contou com 27 atletas. Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira, Ricardo Pereira e Ruben Neves continuam de férias devido à participação no Europeu de Sub-21. Diego Reias e Héctor Herrera estão na Gold Cup ao serviço da seleção mexicana, quanto a Quaresma e Quintero tiveram direito a mais uns dias. Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível verificar o trabalho com bola, trabalho esse que o técnico espanhol deve aprofundar durante o estágio da equipa, que será dividido entre a Holanda e a Alemanha. Os azuis e brancos vão viajar ao início da tarde desta sexta-feira para território holandês, mas da parte de amanhã está marcado um último treino no Olival.